Atenção porque após o ataque do aluno de 13 anos dentro da escola que terminou com a morte de uma professora, o Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do Estado de São Paulo e o Instituto Locomotiva estão reunidos para divulgar hoje a pesquisa sobre a violência dentro das instituições de ensino. A minha querida amiga Danúbia Braga acompanha ao vivo e vai trazer todas as informações. Cadê a Danúbia Braga? Já está aqui comigo. O Danúbia Braga não é o primeiro caso que nós mostramos de violência, de ataques dentro de escolas, mas aí depois que acontece um caso terrível desse, há toda uma movimentação e tal, parece que depois de novo esquecem de tudo. Eu espero que não seja isso, eu espero que não aconteça isso. Espero que realmente eles possam não só ficar fazendo reunião para convocar a imprensa, não só ficar tentando dizer que nós estamos trabalhando, mas que realmente eles possam trabalhar de verdade e dar segurança para os nossos alunos e para os professores e para os funcionários dentro da escola. E que não fique só no... É verdade, Danúbia? Bem-vindo ao nosso programa. Exatamente, Marcão, bom dia para você, bom dia a todos. A gente fala ao vivo aqui, a coletiva terminou há pouco e os números são bem assustadores dessa pesquisa que foi feita então da APOESP, do Sindicato dos Professores de São Paulo, junto com o Instituto Locomotivo. E aí os dados são assustadores porque quase metade dos alunos se sentem inseguros nas suas escolas, 48%. Então a gente tem aqui alguns destaques dessa coletiva e aí todos os perfis, tanto professores quanto alunos e familiares, eles têm uma percepção geral de todas as escolas de violência. 69% dos estudantes têm essa percepção, ou seja, 7 em cada 10 estudantes têm essa percepção. 68% dos professores e 75% dos familiares. Quando a pesquisa pergunta, e nas suas escolas, nas escolas onde vocês estudam, ou onde trabalham, qual a percepção dessa violência? E aí ela é vista como média ou alta. 61% dos professores veem nas suas escolas muita violência, 70% dos familiares veem muita violência, né, média ou alta, nas escolas em que seus filhos estudam e 55% dos estudantes. Esse número ele fica ainda maior quando a gente faz um recorte observando as escolas do centro e da periferia. As escolas da periferia são aqui as crianças, os professores, os estudantes e os seus familiares. Tem uma percepção ainda maior dessa violência, que já presenciaram casos de violência nessas escolas, principalmente na periferia. Aí todos são, a pesquisa mostra quase unânime em todos os perfis também, que o governo deveria oferecer mais condições de segurança para essas escolas. Inclusive, né, a presidente do sindicato, professora Bebel, da POSP, ela fala sobre a importância de ter psicólogos, um acompanhamento dentro das escolas, e não só pensando em policiamento. Ela até falou sobre a importância, sim, das câmeras de segurança e também de detector de metais, mas falando da importância de ter um profissional que saiba operar o equipamento, que saiba o que fazer numa situação em que, por exemplo, for detectado alguma arma por parte de algum aluno ou de alguém que queira entrar na escola. Então, a presença desse profissional é tão importante quanto o equipamento. E aí ela fala também de todo esse acompanhamento psicológico e também para os professores. Volto com você, Marcão. Obrigado, minha querida amiga Danúbia, pelas informações, acompanhando tudo de perto, relacionado, então, aí, esse caso aonde há muito, sim, perigo nas escolas. Nós temos as informações de 48% dos alunos já sofreram algum tipo de violência. Então, são dados importantíssimos e terríveis e que precisa ser combatido, precisa ter uma união das forças de segurança, um trabalho de inteligência, monitorando redes sociais, principalmente desses indivíduos suspeitos que postam, que seguem esse tipo de canalha, que já cometeu crimes e que também fica divulgando que vai cometer crimes, porque se tivéssemos um acompanhamento, isso teria sido impedido. Foi o que nós falamos já durante esses dias aqui dentro do nosso programa. Algo mais acrescentado, Danúbia? Qualquer novidade, então? É, se você não tiver, você pode me chamar aqui. Algo mais para acrescentar? É, se você não tiver, você pode me chamar aqui.